Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cláudia Perondi, eu sou líder empreendedora da Tapoer. Vim falar pra vocês que nós estamos na segunda semana da Vitrine 2, tá? Peças lindas, lançamentos. Mas, mais importante que eu quero mostrar pra vocês hoje, são as tupper caixas de farinha da linha Bistrô, tá? Então, a Tapoer possui esses três tamanhos de caixa Bistrô de farinha, tá? O qual é o detalhe? Essa caixa aqui, está lá nas ofertas da hora, liberado duas caixas por consultor, tá? Então, é a caixa grande, tá? Muitas consultoras ainda têm dúvida sobre o tamanho. Lá na oferta da hora, está escrito 3,5 kg. Mas, o tamanho dela é de 5,5 litros, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês quanto que cabe de farinha nessa tupper caixas, tá? Vocês vão perceber que não vai... Aqui eu tenho um pacote inteirinho, podem vir ver de perto. Eu tenho um pacote inteirinho, eu só abri pra mostrar pra vocês. Vem de perto agora, Cris. Olha só, vocês vão ver que não cabe o pacote inteiro de 5 kg. Não vai caber. Vai sobrar um pouco no pacote, ó. Mas, esta é a peça maior de farinha que a Tapoer tem, tá? Vamos colocar mais um pouco aqui. Tá? Opa, virei um pouquinho. Vamos dar uma ajeitada. Vai um pouquinho mais. Vamos aproveitar bem, né? Olha só. Olha, se eu quiser colocar um pouco mais, eu posso. Um pouquinho mais. Vamos lá. Olha só, tá? Ainda poderia colocar um pouco mais, mas vou fechar assim, tá? Olhem aqui quanto que sobrou do meu pacote de farinha de 5 kg, tá? Sobrou isso aqui. Eu vou utilizar este tamanho, que é de 2.4 litros, pra colocar o restinho. Se você não tem as duas peças, você pode deixar o restinho no pacote mesmo, né? Na sua dispensa. Ou você pode utilizar essas duas peças da Tapoer, tá legal? Este é mais um tamanho também de 500 ml que a Tapoer tem. Então, qual é a dica? Aproveite. Está nas ofertas da hora, liberado duas peças por consultora, tá legal? Aproveita, corre lá e marca, porque a oferta da hora é estoque limitado, tá legal? Beleza? Beijo, até o próximo vídeo. Até mais!